Hey! Algarve em pânico, man! Rumbam! Vai surgir aí um tsunami! Hip! Hop! Hip! Hop! Algarve, man! Ganha humildade, vai lavar essa boca Mas ganhaste tu para falar de vida louca Anos de luz até chegar é o meu piso Caguei fabifos, já me deixei disso Caga para os outros, faz algo interventivo Larga a base e ganha juízo É melhor me ter, já corta o pescoço Não vou perder o meu tempo com um caroço Sou o filho da rua, posso andar com o olho roxo O MR já disse, o nosso rap vem do esgoto É submundo quem és tu para falar Tu metes dó, ninguém te vai ligar Não tens hipótese, o teu cérebro está parado Ganhavas mais em ficar calado Respeito é zero, atitude não tens nada Vais gritar socorro e vais a correr para casa Isto é para o Rap Tuga, para aquele que ficou na história Sempre fui o mesmo do início até agora Poeta de rua, Algarve é a minha escola Cansado da rotina, vou cuspir tudo para fora Isto é para o Rap Tuga, para aquele que ficou na história Sempre fui o mesmo do início até agora Poeta de rua, Algarve é a minha escola Cansado da rotina, vou cuspir tudo para fora Na praça físio eu sou químio, volto ao mundo em quinze dias Fora de horas como a Dora que quer fodas sem camisa Dubado como santos, truquei cabras por implantes Fibra desses niggas que ficaram no estante Turbante na vossa frente, independente no espaço Maior parte do que faço, puto já nem te conto Diamante sem kimono, vosso trono tropeça Minha gente busca a quebra que não compras na festa Com pecado acelera-se ao máximo Afundo no bagaço para sentir-se o inchaço Impacto que te dobra como drogas no crânio Tens meçado, tenho notas que não chegam ao bolso Mano, escuta, na postura sou firme Sou filtro do teu filme, fumo kings como o bico Chão que piso, faz-me rir, não espero falsos na varanda Chama-me Ruca por montar aquela dama Isto é para o Rap Tuga, para aquele que ficou na história Sempre fui o mesmo do início até agora Poeta de rua, Algarve é a minha escola Cansado da rotina, vou cuspir tudo para fora Vivo a parte, se não festivar da Narco Monarca ou Picasso, pela pinta de ser Rambo Algarve é contrabandos, eu não sei como me quinto O boy não encontra a minha sombra e o meu reflexo estava whisky Já não me lembro dos dias de acordar cedo Sol bater na cara porque estamos acordados Pandora abriu a caixa da antiga eliturbana Foram as horas para as páginas de história e da tua infância Classe noturna foi de surra como tráfico Se nada é fácil já te tinham avisado Todos ilícitos, ilegal, até no espírito virem costas Há proposta para lançar só sim um disco O carnaval é negro, não falo só por garganta Atitude não compara, eu moldo a vida como cansa Branca para tudo, interlúdio no vosso vício Fechado em estúdios é que sinto que estou vivo Isto é para o Rap Tuga, para aquele que ficou na história Sempre fui o mesmo do início até agora Poeta de rua, Algarve é a minha escola Cansado da rotina, vou cuspir tudo para fora Isto é para o Rap Tuga, para aquele que ficou na história Sempre fui o mesmo do início até agora Poeta de rua, Algarve é a minha escola Cansado da rotina, vou cuspir tudo para fora Primeiro Pai courto